E olha, sexta-feira é dia de balada, dia de música boa, e quem entende de música boa é aqui, ó, meu amigo, é tu. Seu dia, ó, Mariana Tavares, é tu, eu gosto dessa parada. Olha, quem tá pintando aí é o bate-papo musical. Bem, sexta-feira, nesse clima que começa o bate-papo musical comigo aqui, Marcos Lima. E Vitória Marx. Olha só o clima. E Vitória Marx. 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 Como é que domina a voz, Vitória? Depois de uma técnica, você consegue dominar. Mas de início é difícil. Há quanto tempo você está treinando para dominar a voz? Basicamente três anos. Três anos. Olha, você que não sabe, Vitória, tem 15 aninhos ainda, né, Vitória? É. E aí, como é que acompanha essa menina, cara? É uma responsabilidade enorme, né? Em primeiro lugar, até agradecer pelo convite novamente. Vamos junto, meu brother. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, uma honra também, né? A menina já tem o talento, né? Então, cabe a mim, como professor, direcionar com toda responsabilidade possível, né? Agradeço até a própria confiança da Vitória. O Carlos está lá, ó. O paizão está só vigiando o negócio. Você sabe por que a Vitória está aqui? O pessoal pediu muito, cara. Vocês não sabiam disso, não é verdade? Não. Em vez de reprisar, a gente resolveu convidar novamente com você para estar aqui. Gostou, Vitória? Gostei, obrigada. Você já admitiu que estou surpreso. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como é que é escolhido as músicas, Vitória? Quem escolhe mais sou eu. Pois é. Músicas mais internacionais. São músicas que você curte. E eu gosto. Aí eu falo para ele, a gente faz o teste, acha o tom e foi. É mudado alguma coisa? Assim, eu tento... No tom, no estilo da música. E da última vez que vocês tocaram a música, fizeram uma mudança louca na música, né? Sim, sim. É porque, né? Assim, como é que eu posso te explicar? Eu tento pegar o estilo dela, a personalidade dela e o que ela quer fazer com a música. Isso me permite criar uma imagem musical adaptada para a forma que ela gosta de cantar. Isso. Igual foi com todas as outras meninas que eu trouxe aqui, né? Que cada um tem um jeito bem peculiar de cantar, né? É, mas ela canta muito suave, ela canta assim, parece que ela não está fazendo força, esforço nenhum, cara. Absolutamente nenhum. Eu gosto do jeito dela. Vamos levar mais uma? Bora. Bora lá, manda ver. Estou com vocês, sai. E ela só vai nas edifícios, bicho. É, não, ela pegou, preparou da vez passada, trouxe a dele, né? Foi. Eu trouxe mais uma agora. Bora lá. É só pra você relaxar. É, não, ela pegou. Eu vou deixar lá. Eu vou deixar lá. Amém. 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 E se deixar ela vai, 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 vai. Que loucura. Amém. Você já tocou com banda? Comecei agora. Tá numa banda? Qual o nome da banda? A gente ainda não tem um nome, mas é uma banda da igreja. Ah, legal, cara. Mas vão tocar só nas igrejas? É, na minha, propriamente. Qual que é a tua igreja? Batista do Bosco. Qual que era a tua música programada pra cantar aí? The Science. Bora lá, manda ver. Já vai se preparando pra noitada, porque é sexta-feira, aquele clima... Come up to meet you, tell you I'm sorry. I don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I'm set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. I'm running the circles, teesing on tails, Heads on the science apart. Nobody said it was easy, it's such a shame for us, your part. Nobody said it was easy. Parece que eu tô no show, cara. Que loucura! Ela é no show, né? Quem quiser conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho de você, como é que faz? Como é que te acha? É só me achar, me procurar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, pelo nome de Vitória Marques Gumiero. Vitória Marques... Gumiero. Gumiero. E você, meu brother? Marcos Lima, né? Marcos Lima, quem quiser aprender a tocar, cantar. Só Marcos Lima? Marcos Lima, tá em todas as redes também. Vamos levar a última, pra fechar esse bate-papo musical? Inclusive, né? A última. A Vitória trouxe aí uma música bem especial, né? Como ela falou, ela é da igreja, ela é cristã também, né? Então, assim, ela trouxe uma música num jeito bem dela. Bem dela. Então, vambora. Pra encerrar o bate-papo musical dessa sexta-feira, olha, um beijo, um abraço, a gente se esbarra na próxima. Valeu, valeu, tchau. Obrigado, Vitória. Obrigada. Valeu, Marcos. Eu agradeço. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz ao seu olhar Todo o universo se formou No seu fã Olha, o Geração Gazeta vai se despedindo por aqui, né, Zezinho? Mas nem pensar em ficar triste, porque a segunda, rapidinho, a gente tá de volta. A gente não queria ir embora nem a pau, Juvenal. Queria ficar aqui a sexta-feira inteira. E todinha. Mas temos que ir embora É Porque dizem que tudo que é bom Dura pouco É, chegamos ao final do Geração dessa sexta-feira Mas não fique triste Próxima segunda-feira você tem encontro marcado com a gente, não é isso? Isso aí, vamos dar uns recadinhos? Vamos lá, então Quero saber se tem um look, Zezinho Eu tô usando mais Zezinho, querendo te curtir Quer que eu vista a sua roupa? Dá um olé pra mim, dá um toque nas redes sociais Zezinho, você tá com a pele relizinha Raquel Frota, tá cuidando da minha face É, Raquel, ela é uma gata, né, Zezinho? Ela sabe tudo, rapaz Mariana Tavares, eu gostei muito desse look Gostou? Boat Gal Tô, tô bom dia, eu gostei Eu sou o cara Eu tô de Iris Tavares Sim, daí ele sempre arrebenta, não é isso? Ela arrebenta e os colarzinhos que eu tô vendo Eu até curti esses colarzinhos, eu gostei demais É de Goiânia, assim, com as pedras, cada uma tem um significado Lindíssimo E a make? Jack Hair, make e cabelo, Jack Hair Design Gostou? Olha, e pra fechar o tempo, eu uso em pó do aço, onde você encontra as melhores joias Quer que eu mandar um abraço pro meu amigo Beto Sim, beijão Que dá um trato no meu cabelo Beco arrasa E meu amigo André, que dá um trato na barba Arrasa também, André Vambora? Ah, vambora, vamos dar o último recadinho? Diga Ó, quer saber de tudo que rola? Roberta Moura com TH Vai no Instagram Vai lá no Instagram E não... Ela dá altas dicas Ela é fantástica E ó, não deixa de mandar sugestões pra gente também Manda um recadinho pra gente Siga um Zezinho Meninas, me sigam no Facebook e no Instagram Siga um Zezinho Isso aí Vambora? Vambora Eu queria dar mais um monte de recado, mas não dá Beijo, abraço A gente se guarda na night Tchau, tchau, valeu Segunda